Mas esse aí é porque ele tá sujo, ele tá manchado. Esse aí tá manchado de aço, pode jogar assim, ó, o segredo é esse, ó. O que é que sua casa é esse aqui, é, sem morar desse jeito, não é falhazinho, tem que ficar fácil de você fazer. Se você jogar um pouco e tentar levar e arrastar, ele não vai agir, vai ficar tipo manchado e só vai limpar onde ele cai. Ele tem que ficar aí com o tempo. Não, já cai limpando, pode você jogar, aí você vai passar lá. Agora você tá soltando em pózinho, entendeu, quietinho, só sai nas pães, tá? Vai ser uma mancha aqui de aço, ó. Fica febre isso. Se for uma mancha de aço, ele tira, tá? Aço ou tira? Tira, mancha de aço, não tem limpo, ó, pés. Só que o que acontece, pode ficar frágil seu piso, do esquento e do probabilizante. Vai ficar frágil? Fica frágil, porque o seu piso tá queimado, se você só limpar, não dura. O esquento e do probabilizante vai ficar bonito de novo, pra você pisar e não enrolar as manchas, entendeu? Ah, entendi, se não for sem impermeabilizante, a mancha volta. Pô, se você só falar, eu quero mandar a sua pergunta.